Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje, gente, eu queria mostrar pra vocês esse meu novo cantinho aqui no meu jardim, tá? Que é essa estrutura de madeira. Eu vou mostrar direitinho como ela é, tá? Completa. Então, gente, hoje eu queria mostrar essa estrutura e também falar de alguns planos pra esse espaço aqui que eu estou começando a planejar, não é mesmo? Então, bora lá. Ver como é que é essa estrutura. Antes, né, pras pessoas apaixonadas por galinhas e que gostam, né, de galinha, pintinho. Olha só o tanto que tá aqui. Reunido agora, né, comendo xerém. Ai, gente, isso aqui são os... Como é que eu posso dizer assim? Ai, são as tragédias do jardim, né? Era essa palavra que eu queria... Que eu queria falar pra vocês. Aqui são as tragédias do meu jardim, né? O motivo pelo qual eu não posso ter um jardim livremente, né? Não posso ter minhas plantas aqui espalhadas pelo quintal, né? Pelo pomar, por todos os lugares como eu queria, né? Então, esses aqui são os motivos. E aí, né, aproveitando, né, que eu não posso ter planta no chão, eu tenho que começar a utilizar ainda mais as paredes, né? Para estar colocando as minhas plantinhas. Então, gente, olha... É uma estrutura de madeira. Só me afastar aqui pra vocês poderem ver direitinho, olha. É uma estrutura de madeira. Vocês podem ver que tá torta, tá? Não tá retinha. Ela tá torta porque, além dessa ripa lateral ser mais torta mesmo, eu também não centrei direitinho, né? Nessas do meio e ficou torto, tá? Mas, né, tá bonitinho. Tá torto, mas tá bonitinho. Aqui embaixo tem uma Sanseverian, né? Uma espada de São Jorge. Ali lá vai a galinha andando. Aqui tem a espada de São Jorge. Essa espada de São Jorge já tá aqui desde que eu comecei a mudar ali o jardim. Então, eu trouxe ela pra cá. E aqui ela ficou, né? Como é uma planta de folha dura, então as galinhas não mexem. Isso aqui é uma das poucas exceções que dá pra plantar fora do meu espaço cercado, né? Essa daqui ela tá dando flor, olha. Ela tá vindo floração. Pra você que não sabia, olha. Espada de São Jorge também dá flor. Ela tá vindo floração aqui. Também tá florescendo ali. E vindo os botõezinhos, né? Aqui era pra ter já com mais botão aqui pra cima. Mas acredito que as galinhas atentadas devem ter encontrado o brotinho, né? E pra variar, destruído a pontinha ali. Não sei se vai pra frente essa floração. Não sei se vai florir, né? Porque com essas galinhas... Meio complicado. Aí aqui no chão, quero ver se eu coloco mais algum vaso com alguma planta que elas não destruam, né? Principalmente as mini espadinhas que eu tenho. Quero colocar aqui que eu acho muito bonita. E também é da mesma variedade, né? Da espada de São Jorge, só que é aquela miniatura. Então, vai ser mais de boa pra ter aqui. E aqui, né? Nesse meio... Nessa minha estrutura de madeira. Eu quero colocar vários vasinhos, né? Quero preencher com vasos até uma altura. Não vai ser de cima a baixo. Porque ali é muito alto pra estar regando, né? Então, vai ser mais ou menos desse vasinho mesmo. Que foi o primeiro que eu trouxe pra cá. Gente, esse vasinho despencou hoje do chão. E é por isso que ele tá feio, tá? Mas ele tava mais bonitinho. Aí ele caiu, a terra esparramou. E eu tive que replantar de novo. Aí eu quero plantar desse vasinho pra baixo, né? Até aqui, que é uma altura onde elas não mexem, né? As galinhas não chegam. Então, eu tenho todo esse espaço pra estar colocando vasos. Eu coloquei esses. Que foi... Esse cacto. Olha esse cacto bem bonitinho. Do espinho vermelho. Coloquei essa muda que está sem folha. Que é uma Calanchoe Sexangulares. Ela tava com folha, né? Mas pra variar, as galinhas devoraram. Porque tava em cima da cisterna. E também coloquei essa Calanchoe Marmorata. Essa Marmorata, eu tô decidindo se ela vai ficar ou não vai. Mas as outras, eu pretendo trocar pelo menos o vaso, né? Eu quero colocar aquele vaso meia lua. Pra ficar mais bonito também. Porque com o vaso assim, muito inclinado, não dá pra regar direito. Aqui no caso, vai dar pra regar direito. Porque tem um espaço bem grande, então a água vai ficar mais empossada. E vai ficar... vai dar pra regar melhor, né? E quando o vaso fica assim, pra frente demais, a água vai ficar... vai ficar caindo, né? Mesmo que eu molhe pouco, a água pode ter que ficar caindo pra cá. Então, eu tenho que comprar aqueles vasinhos meia lua mesmo, pra... Tá completando o resto dessa minha parede. Tá certo, gente? Então, é basicamente um comecinho, né? Dessa parede. Eu vou atualizando vocês aí quando tiver vasinhos novos, né? Plantas novas pra cá. Então, eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Eu vou deixar na cor da madeira natural mesmo, tá? Não vou pintar. Eu gosto da cor da madeira natural. Principalmente nesses... Nesses... Coisa de parede, né? Esse tipo de design de parede. Eu acho muito bonito, assim, com a cor natural. Ou verniz, né? Verniz em color. Ou aquele verniz meio avermelhado. Então, vai ficar nessa cor natural mesmo. E como eu falei, né? Anteriormente, aqui no chão, eu pretendo colocar algumas plantas que eu sei que elas não vão devorar e não vão mexer. Mas, por enquanto, tem só a espada de São Jorge aqui. E essa mancha aí na parede eu já expliquei no outro vídeo, né? Que eu fiz aqui do Pomar. Que aqui foi uma ideia muito legal da minha mãe em jogar um ovo na parede. Por que ela fez isso? Não sei, né? Mas ocorreu. Então, gente... Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me dar ideias do que eu posso aqui planejar ainda mais nesse espacinho aqui da parede, tá? Pode deixar aí nos comentários do vídeo. Que eu ficarei muito grato. Ou também sobre plantas, né? Que eu posso colocar aqui. Vou mostrar pra vocês de novo. Completinho, né? Armação. Então, deixa aí nos comentários que isso vai me ajudar bastante, tá ok? Deixa o like. Se inscreve no canal. Tá aparecendo aí sugestões de canais de dois amigos maravilhosos. Muitos beijos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!